Música En tout cas, nous saluons à tous que Dieu bénit nous, quel que soit pour nous, émission pour l'Ontre Glacarou, émission Café Spirituelle, nous saluons à tous que nous n'avons pas aimé, et nous n'avons pas aimé, et nous n'avons pas aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assemble. Nós vamos ao momento benigno. Mesdames, l'universidade meu, eu vou falar sobre nós. Danna, que bom dia a vô, a nós quem bela na Jesus. Pastor, nós saluamos na Jesus a todos nós. E todos nós vamos preparar para a minha missão. Que bom dia a vô. Que bom dia a vô. Ou mesmo que você não tem que ser bem correto. Pastor, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Por que eu vou trabalhar. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deja, pastor, já está lá. Livre a lkondi. Nós vamos ao dia a vô. Nós saluemos todos os dias. Sabele, Mardia. Amém. 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 a par dos afãos Israels car eles lhes ont donado para o campo do português como o Senhor lhe lhe ordenado. Mateus capítulo 26 capítulo 27 versículo 3 versículo 10 Frésil Mão salio dan le nom precie de Jesus Christ E ou Avetampil Ké kontan non rencontre na travai la la E non di Le Tchernel Yon merci Extraordinaire Koman non Yon mou Yon a ve Kjembe la Je di Alase 8 Ouze Vendredi 8 Oute Le Tchernel Pemet Non rencontre Ankor Alase Achete Nap Achete Tout bagay La Achete Tout bagay Net La Bonisy Yon La Se Nan Falsa Nan Yon La Toute Medam Yon La Mobilize Nan Kizine Nan Mache Vou Non Prepari Tout Sa Gidou Prepari Pou Travay La Donc Nondi Le Tchernel Yon Gros Mersi Nan Sans Sa An Ben An An Prie Bon Dye Nan Tandre Père Seles Mersi E Vou Fave Vou Lam Vou Gras Wan Vou Vou Sous Tout Dye Tout Pisan Papan Nan Pou Pem Menn Nontou Nanko Atravay La Nan Mou Mase Dye Tout Pisan Papan Nan 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 Lage Nan Nan Monde Staf Café Spirit La Pasteur Kedi Pasteur Ena Pasteur Dati Maestro Junior Fwe Max Obre Wilson Napoléon Se Diana Se Sophie Se E Kim Lise Juni Se Ne Lise Nan Lige Tout Nan Monde Dye Toup Pisan Nan Lige Le Tchernel Papa Nan Dye K Dek Dye Jouanes Dye Toup Pisan Nan Lige Notre Rami Notre Che Se Yer Nan Travay La Che Papa Nan Don Mersi Paske Le Tchernel O Permet Chagren Monde Ki Gon Bagay Yap Fet Nan Travay La Yon Determine Pou Fet Bien Nan Lage Yon Nan Monde Tchot Pisan E Non And Don Intervensyon Tchot Pisan Papa Nan Permet Aske Tout Monde Sa Yon Recevoir Te Monde La Benediksyon Neseser Paske Se Ou Monde Gen Bwad Benediksyon Alakay Ou Pagen Lot Ankor Dye Tout Pisan Tchot Pisan Nan Kwen Nan Repete Di Nap Tchot 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 Papan Eta Sante Ekstrem Ma Komplike Men Le Gen Tu A La Soulsyon Ou Yon Tou Tou Vole Repete Sa Tu A La Soulsyon Nan Lage Frè Pierre Gerard Nan Men Nan Lage Nan Egal Frè Patrice Pierre Nan Lage Nan Men Dye Tou Pisan Nan Okasyon Sa Tout Blanche Tous Tchot Sen Yon Le Gen Frè Widner Inosan Nan Mon Nan Mou Mansa A Che Sen Yon Lage Nan Mon Lige Nel Jack Volte Don Av Toute Famine Jack Term Lige Lige Nel Nan Lige Tou Branche Don Yon Nam Partikulè Man Fwè Jos Lend Don Lige Nel Nop Mando Pase Men Sousant Li Pase Men Sousant Lige Fwè 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 Lend Av Toute Famine Par Yon Toute Pus San Ap Mando Kontinue Ete Bwako Depi Di Toute Chers Sen Se Cloni Nan Mon Se Juli Nan Mon Se Francesca E Se Weta E Nan Mon Toute Pus San Nop Okasyon Sa Lige Nel E Voyeje Ou Voyeje Ou Pase Lige Nel E Je Paul Al Blamp Pile Improte Sway Se Mardo Che Pase Te Fwit Twell Ape Toute Lig Lige Se Venise Le Joel Nan Se Jean James Son Nan Mon Dieu Tout Pus An Okasyon Sa Lige Nel E Non La Ge Lige Nel Se O Zit Se Yol Se Yol Se Yvan Ta Fwè Se O Blen Boun Fwè Se Yol Fwè Se Asse Lom Fwè Se Mil Nan La Ge Nan Mon Dieu Tout Pus Nan Okasyon Sa Lige Nel Papa E Nan La Ge Fwè Lide Fwè Los Fwè Douce Fwè Dejem Fwè Zoni Gabriel Fwè Junis Fwè Enel Nan La Ge Fwè Wilfè Fwè Macken Son Fwè Wilno Fwè Ernest Nan La Ge Tout Monde Sa Nan Nan Okasyon Sa Nan La Ge Tout Trouze Len Nan Yo Nan La Ge Nan Mon Dye Tout Pus Ant Janette Nan Cher Sen Tout Se Person Sont Ant Fwè Faris Nan Mon Dye Tout Pus San Nan La Ge Fwè Idris O Ville Egalman Nan Mon Dye Tout Pus Nan Okasyon Sa Se Jou Je Se O Ville Ma Fwè Se Amos Joseph Nan Men Fwè Se Emano Nan La Ge Fwè Se Rimon André Fwè Se E Fwè Se Rimon Joseph Fwè Se O Pe O Ni Par Melus Nan La Ge Tout Ekip Moun Sa On Nan Mon Fwè Anderson S Chol Fwè Se E Gérard Lijon Fwè Se Jonas Mion Ville Dye Top Pwisan Nan La Ge O Tout Nan Mon Fwè Se Jan O Dian Lus Ou Kon Nen Tout Dossi O Tout Nan Mon Le Tien Nen Nan Man Do Pase Men Nan La Bif Fwè Jos Pwoun De Vassan Spécial E Nan Lage Le Tien Nen Nan Mou Man Sa Se Daphne Se Kekli Nan Moun Se Erita Dye Toup Pwisan Nan Kon Kon Nen Toute Ekip Moun Pwoun Tye Toup Pwisan E Nan Be Tou Fikse Le Regard Sous Wou Le Tien Nen Nan Lage Sene La Sene Jean Baptiste Tye Toup Pwisan E Nan Lage Toute Le Branche Toute Le Jean Gilles Nan Mon Okazion Sa Tye Toup Pwisan Nan Lage Sene Lage Lui Marie Vania Nan Mon Frère Rich Mon Nikola E Frère Nde Son Abe La Christophe Abe La Abe La Mika La Abe La Sene Magaret Abe La Non Lage Tout Lout Ganch Abe La Yo Nan Mon Dye Toup Pwisan E Mando Dye Toup Pwisan Yon Intervensyan Tout Afer Spesyal Pase Se O Non Gen Dye Toup Pwisan E Non Vle Lage Le Tyen El Papa Se Tout Tek Kond Sa O Se Far Tout Far Sandra Non Tout Linn Non Yon Tout Chachou Non Son Michelin Tout Klotib Non Yon Dye Toup Pwisan Tout Vanessa Non Yon An Pil Se Patrick Selinda Yon Yvos Yon 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 NON Plen Adel NON Plen Stéphanie Plen Esther Plen Francia NON Yon 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 Se Ari Tout Se Fe Tout Se Mery Se Marie Se Eftani Yon 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 La Fami Se Dye Nan Moun Okasyon Sa Dye Tout Puysan Papa Mnan Noun Lage Tout Le Branche Gelen Antonia Gelen Nan Moun Dye Tout Puysan Tout Le Branche Félix Tout Le Branche Elu Charles Nan Moun Okasyon Sa Dye Tout Puysan Kote Kite Kite Noun Mando Fek Gras Noun Lage Frè Ese Ricardo Nan Moun Frè Dezi Ope Dye Tout Puysan Frè Delui Frè Ese E Pol Vincent E Nan Lage Nan Frè Ese Saint Ano Dye Tout Puysan Nan Lage Tout Misioner Ode Tyen Et Baba Kap Bouje Kroyo La Ode Rapé Ale Nan Travay La Dye Tout Puysan Nan Lage Tout Nam Dye Tout Puysan Nan Kon E Aray May Ose Ou Men Kap Fè Dye Tout Maslen Sè Kamsus E Jen Sè Jet Sè Berno Sè Kerv Sè Kerv Sè Fwè Kerv Vilvales Sè Marie Delet Sè Chris Sè Sinders Son Nan Lage Gens Son Egalman Tout Monde Sa Nan Mon Tye Tout Puysan E Nan Lage Nan Men Tye Tout Puysan Sè Rosmica Avek Tout Famine Frè Jean Emmanuel Dole Yan Frè Pidette Evnen Frè Maxen Sine Sè Sè A Ol Oris Nan Lage Tout Monde Sè O Nan Monde Nan Monde Sa Dieu Tout Puysan E Nan Lage Tout E Branch Sherry Nan Monde Dieu Tout Puysan Toute Le Branch Altidot Toute Le Branch Pa Medus Toute Le Branch Joseph Nan Lage On Fwè Parfè Le Jet On Nam Monde Nan Okasyon Sa Dye Tout Puysan Papam Nan Fwè Wilman Poussin Fwè Jean Emmanuel Lole Yan Nan Lage Tout Nan Mon Cher Sè E Na Pemando Kontinuer Ti Ave O Se Wizz Land Nan Mon Se Jodelle Se Vigen Se Alta E Tout Nan Mon Dye Tout Puysan La Fam Jant Toute Kis Nel Nelson Kis 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 Jit Sond Dos Nan Nan Patande Mem Nan Lage Nan Mon Frè Rémi Jowel Dye Tout Puysan Nan Okasyon Sa Tout Jowel Nan Nan Mon Letyen El E Nan Mando Ken Be Yot Jowel Pwysan Frè Se Michel Nan Mon Dye Tout Pwysan Frè David Nan Mon Dye Tout Pwysan Frè Nayel Frè Brine Yot Sel Nan Lage Yot Tout Nan Mon Dye Tout Pwysan Papam Nan Nan Pe Mando Le Tyen El Ke Pwysans Gras De Sint Espo Kapam Kompay Yo Plus Le Tyen El Po Avanceman Ministere La Po Avanceman Le Vow Po Avanceman Chess Travay La Ka Se Ou Mem Nan Pre Pe Pe Bi Se Ou Mem Nan Pagen Lot An Kod Dye Tout Pwysan Dan Tout Le Siyo Konstans Se Ou Mem Ke Non Beni Ke Non Glow Fye Papa Nan Pwysan De Jesu Christ Amen Les Siyan Pil Pasteur Pameli Jean Mishre Ke Bon Dje Ben Nou Kel Gado Kel Protejo L Eglise Di Bo Gade Pou L Semisyon Pola Emisyon Cafe Spiritual Jodi A Nou Je Di Bab Bon Manti Nou Genta A 7 Non Jodi A 8 8 Mwakaba 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 Eben Nou Paka Blem Ni Mwakaba A Nye O Pas Que Yo Padu In Kou Ete La Pal Ay Fou Gyal Fé O O Mes Mes Y O De e a todos os que a gente vai ser ajudado a fazer a fazer o presente. E, enfim, a família, como vocês estão aqui? Me da mãe e eu, meus amigos estão aqui, meus amigos estão aqui, meus amigos estão aqui. Eu falo de uma forma extraordinária, de uma forma potencial. Eu falo de uma família, eu falo de uma família, eu falo de uma família, que não existe por ele porque ele não existe. Então vamos e de novo irei aqui? É isso aí, é isso aí tudo bem, редmente nos saudáveis com a gente comecei, Dadi que tem que também morriu... Pondendo o que isso parecem! Pondendo do que nãoでしょう? Mão está sempre com a massossagem da novela, quando não surge mais dous marcado, o sequel Beira não é nada a força que cada vez mais de mais criei. Porque me ajuda a não ser, E.. a聽 dote as mudanças. Seus o mamães tivinhos. Como você faz o Manyms. Camos ou eu Seus os datos. E digamos, é Marijo. Como você quer fazer está? Estou aqui, ele depesou. A das famílias, ele de suas mães. Depois que vem de novo sobrevome ou por ninguém para White dimension solar. Para que fique, ela está muito social Causeú Como assim? Nós ainda temos feito a Daphne, você tem que fazer ela ali, se não pode fazer a gente lá agora, com a gente para os Estados Unidos, não vai bater ali. Você tem que ter que ver com o outro, mas não tem problemas. A fechação é tudo, você tem que ser feito por milagotas para ir até os dias de dias de roma. A fechação é tudo. Não se pode fazer ela, não se pode fazer a gente. Ela se pode fazer nada. E você não pode fazer isso. Como se pode fazer, você vai fazer a gente que vai fazer ela. Até não existir. Eu não existir. E o que você quer existir. E se você já não tenha equipado, a existência se vai terminar. E aí, a gente que está indo... A gente aqui, o que você quer, e esse aqui, o que você quer, o que você quer, você quer, eu não vou deixar? Eu não vou deixar? Eu não vou deixar? Eu vou deixar para fazer tudo. E aí, eu vim para o Kipe. Eu vou mostrar tudo, você não vai fazer, você não vai fazer, você não vai fazer. E assim, você vai fazer o cabanho, mas o cabanho de lá, como você vai fazer, o Kipe. Em todos os meus amigos, que você vai com o Kotevão, essa é a emissão Polar, Café Espírito, especial eu Maybe telle você ou se 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 Bom dia confiante. Salve seu Mimta, Jean-Baptiste. Bom dia benino, seu Mimta, não pata de dupre, não pata de lontan, que bom dia avôs sistema. La sem piniz la mar, que tudo a gê, e vi não travesse Canadá, que bom dia avôs sêm, que lgadão. Edmond Kinelle, seu ginaz, a minha família, como é bom? Na pê bela, em bem anu pê bela, anu pê be. Se sou t'oblige, a família Ibica, que grase mou dia avôs sêm. Com a bê bela. Madame Aisro Jr., que bom dia veni? Eu sou t'abacona, hein? 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 Eu sou t'abacona. Eu sou t'abacona, hein? Eu sou t'abacona. Eu sou t'abacona, hein? Não tipo de pauvratação tendency... Eu sou t'abacona, hein? Eu sou t'abacona. E também eu sou t'abacona. Eu sou t'abacona, você tem Leeke, que as pessoas iam morrer... E Rubens, e Raymond Joseph. Todos os outros que eles falaram sobre isso. Todos os outros que eles morreram, eles falaram a uma coisa boa e uma coisa boa. Nós não temos que fazer isso. Nós não temos que fazer parte dos conselhos presidenciais de Haiti. Nós não temos que fazer isso. Nós não temos que ir no Brasil e no Brasil. A Haiti tem que ter uma chance. Nós temos que ter um dos de outros que estão fazendo em Haiti. Nós não temos que ter um país. Mas como é que não é isso? Você não vai falar? Eu vou falar sobre isso. Seja em cadaση. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Não tem nada. Mas o que você faz olympiado? Você vai ganhar aqui. Você vai entender que Jesus é agora. Você vai entender que Jesus é agora. Ele vai falar sobre isso. Então é terminado. O tempo é finito Porque o Senhor Jesus Não é so e do mundo idê de igreja de Wham-B Freundesklde, eu digo que todos nós não são as igrejas knows that, eles nãoимamia fez alguma coisa. Se하는 igreja não é a sanidade, pessoas são uma dô разгragonriança ou não, bem como estão Welcomeén , você é que lidasse e sair dele, eles falaram antes da frenar mesmo, eu diria que todos nós falaram disso, não lhe pedem tanto que a gentesnive e eu não fiz depois, eu vou pegar algo que diz aí pra eles, não faz gostar용 é pouco da cinza do mundo! a gente tem que dizer na cor 謝謝 a gente, mas tanto aqui, cada pessoa quer, planeando nossa mansa da fie um b CASA da chileira, a gente ainda tem que estou na sede de vocês, podéis ver se você está na minhaestarhã. Para você, vocêеру a gente comigo que era snowball Goes Home e alguma coisa É a gente que foi amar ela, a gente nãoétaitirsta assim, Eu não sei que a gente vai dizer, eu não sei que a família está, não. Eu vou nos comportar de forma compreendida. En todo caso. Eu vou nos comportar de forma compreendida. 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 Se inscreva. 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 E... 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 Môn ki vle ale an ale. Parce que qui sa fe? Y ap pren parol bon dia a passe dan ba pie. Parce que yon pa bezwe parol bon dia a. Li fo konne dan le denye tan ki sa kap pase. They don't want to hear sound doctrine. Yon pa bezwe tende doctrine de la sainte ete a. Ou ben sa ou bezwe? Yon bezwe parle de lajan, prosperite. Di bon dia pa baron lajan. Bon dia pa baron piti. Bon dia pa baron belkay. Bon dia pa marie yo. Bon dia pa le fe yo prosperite. Yon la vi sa pou lo kafan pil lajan. Apre sa ou mentale nan nan fe. E sa ke fe? Nan tan nou e a. Nou e fe 120 an apre. Che pa gen yon ki sove. Men le mou man rive. Pou lach la. Le la pli koman sa tombe ne gyo. E baga la mele. E le a revle entre nan lach la. Men bon dia. Mem fe mel avek mel. Pou pa gen ken vakabon kontre nan lach la. Li fe mel a mel. E sa ke fe li do. Lo tende vwa bon dia nan dir si se pa vantre kèr. Bon dia pa lo kounia. Ou pa tende. Le wap vle tende a bon dia pa bezoan. Kon frem. Do not give your holy things to the dogs. E sa le du frem. Matyeu 7. Verset 6. Les. Lesse le mou. Ansele li le mou. Ou moun ki vle ale. Nou pre ale. Ou pa vle ale. Ou vle betize. Nap kito lan ou de frem. Ou pa vle tende. Nou pa ka force ou. Amen. So le matyeu. Mem matyeu 5. Nou l'an verset 31 kounia la. Et 32. Dit tout comme ça. It has been said. Whosoever shall put away his wife. Let him give her a writing of divorcement. But I say unto you. That whosoever shall put her away. Saving the cause of fornication. Cause her to commit adultery. And whosoever shall marry her. That is divorce. Committed. Adultery. Sacris di là. Li fini avèl li di net. Ke moun dieu. Beni pou son ekriti sa. Pou tout moun kap tendel. Pou nan moun kapap delivre. Pou yon beni. Ou non de Jezu Christe dans aret. So lan verset sa la. Li diou konsa ke men sa ou di. Ou moun ki put away his wife. So ze. So fwese sa. Se pa. Nan tan pa nou an. Ki te ken. Ki gen divorce seulement. Depi nan tan longtan. Se men se men diab la. Men dev ou yo. Men lucifer yo. Men baka yo. Kap opere. So depi lontan. Fwese se. Gen problem sa. Lan kongregasyon. Pon dieu ya. Sa ve di pep la. Depi nan tan. Li pa etudye la loi de l'Eternel. Yo pa kenbe la loi de l'Eternel. Depi nan jenez a apokalips. On sel bagay. Bon dieu ap di pep la. So al gade nan Samuel tou. Pas nan Samuel nou nan Jiremi. Bon dieu son sel bagay li di pep la. Ke la p'mande il. Li pa mande il vou l'fè sacrifice. Li pa mande il vou fè ceci. Li pa mande il fè ceci la. Li di yon sel bagay ma p'mande nou. Obey my voice. And I will be your God. And you shall be my people. And walk ye in all the ways that I have commended you. That it may be well with you. Jiremi chapitro 7 verset 23. On sel bagay bon dieu ap mande il pep la. Son sel bagay bon dieu ap mande nou tou fè ceci. Obey my voice. Bon dieu di no divorce. Negi wap foun paket sacrifice. Negi wap bati l'egliz. Negi wap bati l'ampi l'ampi. Negi wap achte go chèz. Negi wap ouve go l'egliz. Bon dieu di yon sel bagay man p'mande ou fèm. Mba bezin sacrifice. David se di sa tou l'an som 51 fèm. S'avè di mouni wap bai bon dieu ap p'l'sacrifice. Me wap avli. Obeyi. Bon dieu. David diu for that desire not sacrifice. Else would I give it. That delight not in burn offering. The sacrifice of God. Are a broken spirit. A broken and a contrite heart. O God that will not despise. Bon dieu pa p'chache sacrifice. Li duje tan nou wè ofè. Si si sa bon dieu pa p'chache. Negi wap fè go sacrifice. Men yon pa vli repenti. Yon pa vli kite divorce. Yon pa vli kite rolé. Yon pa vli obey sa bon dieu diya. Yon pa vli repenti. Mouth. But that shall meditate therein day and night. And that shall may observe to do according to all that is written. Li di Josye pou fè tout sa parol mwen yon di. Tout sa parol la di. Se sa vè di si bon dieu di nou divos. Pou ki sa ou vli. Bay madame ou on le divos. Pou ki sa madame yon. Wap bay marie ou on le divos. Se sa vè di ou pa yon fam de dieu. Ou pa yon om de dieu. Se sa vè di. Moun yon entre nan fwaye. Yon wè moun nan bel. Yon pa mèm alman de bon dieu. Eske se madame mwen sa senye. Li pa yon neg la gonti degre. Neg la se avokat. Ou ben se dokter. La pou fè bel pe tsek. La pou fè bel kob. Kou ni an la li di. Oh sa se moun moun di vwere pou mwen. Li pa mèm tsek ke senye an mèm. Kou ni an la lantre nan mariaj. E de moun sa ou pa dwe ansem. Se pa bon dieu kou ni an moun. Ou pa fwaye kou mba vant moun sa. Li mèm avèk fè noua. Pa kamach ansem. Lese bon dieu kou ni an kompanyon. Dikon ki eske l ba oua. Moun sa li ba oul. Paske moun sa gen la kret de l'éternel. La kret de l'éternel. El komansman de la sagès. Mèm si nou ga gen ti problem. Mèm si lang ap dan mòde. Mèm si nou pa jem divorse. Bon dieu pa bon ne kap bat ou kap maltretou. Paske li di maria remè madame ni. Mèm jan ke kris remè l'église. Ou pa wèl kris kap toufou nè l'église. Mè kris te mouri pou l'église. Se mèm jan maria tou bezwen mouri pou madame ni. Pou l'proteje madame ni. Li ba do de ap kite madame ni. A pale avèk koulev pou l'al manje. Fwi ke bon dieu di l ba manje ya. So sa vè di youn doy ap veye sou nan mlot. E sa k fè ap gen an pil divo sa yo. Paske moun yo pa li la parol. Moun yo pa suiv la parol. Moun yo pa observe la parol. E bon dieu te di Josye. Lò fè sa yo. Li di ou. Then you shall prosper. Then you shall have great success. Ou met wè neg la gen gwo tabè nak fwèm. Pi gwo pas se mond lan. Depi neg la pap suiv la parol de Dieu. Lave men si a te. Wui papa. Kese til an en nom. De bati ou en gwo tabè nak. Kese til an en nom. De ganyet tou le moun. Si l per son am. Ki temen le moun nan gen gwo tabè nak. Ki gen gwo ki sasa. Depi ou en moun nan pap suiv la parol de Dieu. Moun sa ou dou rejite li. Ou pa suiv li. Ou pa lan l'egliz li. Bon dieu du rete. Lwè moun sa yo. Ki pap preche. La sen doktrine. Li pa dou gade yo nan televizyon. Li pa dou suiv yo. Li pa dou tande yo. Li dou moun sa yo. Rete louen yo. Sa yo pa suikse. Vre suikse ya se lan kris li. Vre suikse ya se lan obeyi la parol de Dieu. E sa fel du. It has bin se. Ou su ave chapu. Ou e his wife. Moun sa yo ki bay madame yo. Ki nan founikasyon. Ki nan adjilte. Ki lan divos. Moun sa yo pap suiv bon dieu. Kon lan lan neglare le tet di kretien. La bay. Le divos. Ou avok. Li pa l pou avokan monde. Li pa l lan jij tribunal. Monde. An belire le tet di kretien. Ou e moun sa son moun fou. E biblia fo konne. Se nou moun ki pal juje l'om. Se nou moun ki pal juje les anj. Se nou te nou vre kretien vre. Ou tap kembe. Mari a jou. Ou tap rete ansam apek madame. Ou madame tap rete ansam apek maril. Jiska aske kristoune nou tap goume ansam. Pasko te siyon kontra. Ki di dou. Def. Dou os. A pot. Sa ve di ou pa respekte kontra. Misami foun disen. Le aget anrive sou nou. Baka yo anpil. Nap kampe la. Lese kretien ye. Li pi bon. Lèk ou gon. On kèr ki brize e kontri. Tan pou ap fè sakrifis. Se bagay sa ou bon di ap suiv. Bon. Nou kampe la we. Ke bon di benin nou. A la pochen. Eh, meh. Je di adekod lan ek pam. Geni, yo sa vite. Juro kourri, juro kourri ek pam. Eh, bon dene le. Juro kourri. Juro kourri fwe max. Juro kourri fwe max fwe pam. é é sem ser para cá e quem é o que é quem é o que é não 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 Então, vamos lá, vamos lá. E tipo aol de livros O bom l'Evangile Ou mesmo quitte l'Evangile E aí a cor Ou pa pregret Ou pa pregret E se pa pou la jan L'Evangile gratis Moun kap vô l'anfeto Ou apman do cop Ou jebe nino Zan de quem be la E, 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 men E, 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 go, goze Ou api da Ou apman eki parol Ou apman sa men Ou fe pize E pa defraxion ou pa fe E, 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 l'a Ou pa kon nou ba la Ou pa l'effraxion le Ga moun, ki jen Ki jen effraxion E, 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 ou le di Enfraxion Ampare kon enfraxion E, nan, nan E, 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 kode penal Vakon ba jan e pal Le, kode penal E, gen nou ba E moun di Sou pa kon den Se enfraxion fe E, e, pou so kal La prise Ga moun enfraxion A, e, kon so bom la Ndi enfraxion Ou apden enfraxion Ode ou yu be Yon koryjman moun An tou ka moun pa Miro ke Eu vou dizer bem, não foi Max, não tem que irá para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto